Começou hoje em Brasília a segunda conferência de desenvolvimento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Autoridades, especialistas, pesquisadores e estudantes promovem uma grande discussão sobre os rumos do crescimento para os próximos anos. Há 47 anos, o IPEA ajuda a pensar o Brasil. Com publicações do IPEA, este rapaz montou uma biblioteca na sala da casa onde mora, na zona rural de Almirante Afonso, no Rio Grande do Norte. Quando eu busquei o IPEA, eu estava na minha mente o quê? Buscar uma informação, uma fonte digna e segura sobre aquilo. Porque muito se especula, mas em poucos lugares você pode deixar a informação correta, a informação, uma fonte segura para você poder repassar. E aqui na minha colônia para eu repassar, eu tenho que ter uma fonte segura, né? Porque como eu sou um formador de opiniões, eu tenho que estar sempre buscando a melhor forma de passar. O debate sobre o desenvolvimento e seus impactos é fundamental para o processo de crescimento de um país. Pensando nisso, o IPEA promove até sexta-feira a segunda conferência do desenvolvimento. O objetivo é criar um espaço nacional de debates, com a participação de estudantes, profissionais liberais, agentes públicos, pesquisadores, especialistas, legisladores. Vivemos hoje uma crise, uma crise do processo de desenvolvimento dos países ricos, que é incapaz de ser universalizado para o mundo. Não é possível que todos tenham o mesmo padrão de consumo norte-americano, pois o nosso planeta não suporta. É necessário, portanto, reinventar o desenvolvimento. Reinventar significa também, do ponto de vista do conhecimento, entendê-lo na sua totalidade. E entendemos que essa é uma razão que se justifica nós termos um evento desta natureza, envolvendo estudantes, especialistas, ministros, trabalhadores, donas de casa, empresários, porque é justamente da combinação dos diferentes saberes que nós construiremos a marcha forçada, um desenvolvimento soberano. Durante a abertura, foi divulgado um estudo sobre os desafios do Brasil frente às mudanças na economia mundial e as transformações socioeconômicas vividas nos últimos dez anos, como a entrada de 40 milhões de consumidores na nova classe média. Para o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o desafio é impedir a volta dessas pessoas à situação de pobreza e, ao mesmo tempo, garantir que a mobilidade permaneça, mesmo com a crise. Se crescermos com esses valores, eu não tenho dúvidas que nós vamos responder a altura, a convocação que hoje, cada vez mais, em função desse conflito econômico, das mudanças que ocorrem no mundo, a convocação que é feita ao Brasil para sentar ao lado dos grandes países e desenhar ao lado deles um planeta que viva de maneira sustentável, mas, sobretudo, que garanta um crescimento que permita aos povos viverem num ambiente de igualdade, num ambiente de justiça social, num ambiente de dignidade. O secretário nacional de Economia Solidária, Paul Singer, lembrou que, apesar de o Brasil ter melhorado nos índices de desigualdade, ainda há muito por fazer. E o programa de erradicação da miséria do governo federal tem um papel importante nessa tarefa. É preciso pensar ao longo prazo, não apenas há quatro anos. Mesmo que nós consigamos eliminar a pobreza do Brasil em quatro anos, isso não será suficiente. Será necessário criar condições para que nunca mais haja pobres extremos em nosso país.